Música Salve! Segunda série! Muito bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando aqui através do nosso canal Educação a nós, o nosso meio comunicativo na internet a gente fala dos estúdios aqui do nosso centro o maior, diga-se de passagem, e melhor centro de divulgação, distribuição e edição de aulas e aqui nós somos experts em distribuir para o mundo para o Brasil, para vocês estudantes aulas das mais variadas disciplinas e aqui quem vos fala professor Francisco Rufino que inicia mais uma aula de redação depois aí de uma exaustiva não é? e também prazerosa não é? revisões pelo nosso Piauí e nós percorremos aí mais de 900 quilômetros vindo de corrente não é? no sábado passando por Bom Jesus e aí a gente se encontrou com muita gente legal que acaba nos acompanhando aqui pelo Kit PTV Seduc não posso deixar de dar um bom dia muito caloroso às minhas cidades que já estão nos acompanhando como Oruçuir está aí sempre presente tanto Oruçuir 1 e 2, 5, enfim Canider não é? Conceição do Canider que também estou vendo aí que está nos acompanhando e as demais cidades que não está aqui no meu rolo da câmera mas que com certeza deve estar nos acompanhando dá uma subidinha aí para a gente ver quais são as outras cidades que estão ali naquele rolozinho lá tá bom? e Baixa Grande do Ribeiro não é? Francisco Aires Miguel Leão obrigado Renan pode voltar aí então a gente hoje vai finalizar é a última semana do mês de agosto de modo que a gente vai finalizar a pegada que a gente estava a fazer das figuras de linguagem como processo persuasivo como processo e ferramental de escrito então tu imagina é interessante perceber o que? é interessante perceber que tem crescido bastante essa ideia do uso das figuras de linguagem né? as figuras de linguagem como ferramenta da argumentação e como muitas autoridades aqui e acolá está se valendo desse processo não é? linguístico estiloso que as figuras de linguagem elas têm sido muito vamos dizer assim trabalhadas elas têm sido muito comentadas nas redes sociais muitas vezes a gente pode estar usando figura de linguagem desrespeitosamente pode mas a gente usa também figura de linguagem como forma de embelezar os nossos discursos como forma de estilizar os nossos discursos e aí a figura de linguagem se tratando de redação ela sim é bem-vinda sabia? foi tirada ultimamente essa ideia da nossa cabeça de que figura de linguagem não possa ser usada na redação porque é um ferramental muito próprio da poesia muito específico de outros gêneros mas não uma figura de linguagem consciente é sim um ferramental argumentativo e para encerrar esse mês não é de agosto e aqui a nossa última semana hoje já são 27 ó pessoal 27 de agosto às 8 horas e 4 minutos a gente encerrando esse planejamento que envolvia a figura de linguagem se a gente for fazer um apanhado a gente já falou de metáfora a gente já falou de personificação de hipérbole a gente trouxe trechos do realismo naturalismo que são escolas que se aproximam mais desse campo da angústia humana do social não foi? a gente trouxe muita coisa legal e a última aula da gente foi muito massa porque a gente acabou trazendo assim um paralelo da personificação chamada também de prosopopeia que é uma grande figura de linguagem argumentativa e a gente relacionou essa figura de linguagem com um processo muito terrível viu pessoal que é base com certeza de temas que é o processo de coisificação coisificação do homem coisificação do ser a partir de protágoras lá no na Grécia Antiga que é o pai do sofismo é o pai do relativismo a gente acabou assumindo a ideia de sua frase principal o homem é a medida de todas as coisas mas esse homem no centro sendo a medida de todas as coisas acabou que trazendo também grandes mazelas porque o homem acabou segregando o outro homem então o homem como verdade e medida de todas as coisas como poderoso de estar mudando situações acabou que fazendo também que esse homem ferisse a ética e a moral e coisificasse as pessoas na nossa aula anterior trouxemos inclusive artigos de opiniões belíssimos e trouxemos trechos de obras não é como por exemplo São Bernardo não é de Graciliano Ramos uma obra um romance não é que tinha um personagem lá muito interesseiro e trouxemos também o artigo de Lia Luft uma grande escritora da revista Veja nos artigos baleias não me emocionam fazendo um comparativo em que enquanto que baleias encalhadas enquanto que pessoas morrerem forem maltratadas e não surtir nenhum efeito as autoridades e as outras baleias encalhadas não vão emocioná-la é um comparativo em que ela quis agregar o valor humano acima do valor animal se bem que a gente não refutou não concordou plenamente a gente negociou por um lado a gente acredita sim que o ser humano precisa de atenção tanto quanto precisa de atenção os animais beleza mas a gente entendeu sim o processo argumentativo no seu artigo foi muito legal e lemos também uma crônica do Fernando Luiz Fernando Veríssimo a crônica Ela em que a gente trouxe aí o universo das TVs na década de 80 70 como aquele instrumento em casa aquele eletrométrico que ganhou vida né o Brasil sempre parou pra assistir uma novela então na crônica ele vem coisificando o ser humano e personificando os objetos que é a TV e aí nós vamos terminar essa pegada com as figuras de linguagem de sonoridade as figuras de linguagem que traz sonoridade pessoal elas são interessantes porque a gente pode tomar consciência de elementos que geram cacofonia né elementos que geram ambiguidade elementos que geram algo que é mais pro universo poético realmente e a sonoridade é bom que se diga que as vezes a sonoridade das palavras acaba que fazendo com que a gente erre ortograficamente as escritas dela a escrita dela entendeu com certeza a gente erra a escrita porque a gente não ouve não é a gente não a gente tem a mania de escrever conforme a gente ouve pode ser que na fala na sonoridade a gente acabe engolindo algum som falar em sonoridade relacionado com erro de ortografia na nossa aula de ontem a gente trabalhou por conta da sonoridade aquela questão em que muitos alunos acabam que deslizando na escrita do mais com i e o mas conjunção acabam que trocando uma coisa por outra justamente por conta da sonoridade e a sonoridade a gente tem que ter cuidado porque muitas vezes a palavra atenção termina com esse som são mas de repente vai que eu preciso fazer pretensão vai que eu preciso escrever pretensão aí ó é a hora que a gente tem que conhecer a ortografia porque a nossa tendência é fazer com que pretensão tenha terminação ortográfica igual a atenção mas as terminações delas são diferentes aí onde ocorre o erro de ortografia vamos ver aqui o que é que nós temos de condução da nossa aula nos nossos slides para que a gente possa enriquecer mais a aula figuras de linguagem associada a sonoridade em texto naturalista realista aliteração e assonância a aliteração pessoal foi muito muito usada não é até mesmo para chamar a atenção das crianças né quem nunca viu e ouviu patati patatá até o nome dessa dupla já é assim inclusive acabou que essa dupla de humoristas de palhaças acabou que dando assim em alguns shows algumas com alguns vexamos eles saíram tanto da mídia mas eu meus filhos cresceram ouvindo essa coisa do o pelo no peito do pé de Pedro é preto e eles tinham muita musicazinhas assim que acabavam transformando em trava-línguas né e a trava-línguas ela vai ser usada aqui por conta do fenômeno da aliteração que é o uso excessivo de uma determinada consoante que vai fazer com que tua língua trave né existe trava-línguas terríveis né às vezes a gente pode estar a discursar e a gente usa uma expressão carregada de uma determinada consoante que vai fazer com que fisiologicamente a nossa língua trave por isso o trava-língua paranomasia assonância anomatopeia vamos se ligar nessas figuras pra ver o que é que elas tem a não dizer como usar figuras de linguagem no texto será que ser irônico por exemplo é uma boa estratégia a ironia né pessoal eu uso a ironia eu já comento com meus alunos aqui é colar sobre ironia uma das ironias didáticas que eu uso aqui é colar em sala de aula né eu falei isso lá em foi onde Rufino tu falou isso foi em corrente falei isso em corrente né eu precisei dar aula pros professores e aí eu disse ó às vezes temos que usar de ironia o aluno que a gente tá fazendo uma atividade na lousa o aluno pergunta se vale ponto aí eu não vale ponto não vale a tua vida eu já tô irônico com ele né porque a gente entende que se ele pergunta se vale ponto é porque ele só vai fazer se aquilo ali tiver algum retorno numérico de pontuação aquela atividade enquanto que a atividade é para além de simplesmente quantificar né a atividade é para fazer com que ele abstraia outros conhecimentos outras habilidades e competências para ele levar para a vida mas em termos de redação eu posso posso levar uma ironia desde que respeitosa para dentro do meu texto né e muitas figuras de linguagem como a ironia metáfora metonima hipérbole eufemismo a gente já trabalhou o filme só faz aí me lembra algumas aí a ironia é você falar aquilo contrário do que pensa é isso é a ironia a metáfora é você comparar conceitos de forma implícita sem o elemento comparativo porque a gente nas aulas anteriores fez a diferença entre metáfora e comparação a comparação você utiliza até como uma estratégia argumentativa no texto pessoal se de repente tu estás a trabalhar um tema e esse tema é abordado de alguma forma lá no Japão e aqui no Brasil de outra tá aí é hora de você fazer uma comparação aí a gente dizer que figura de linguagem não está na redação tá sim beleza a metonímia a gente deu exemplo de metonímia a gente usa metonímia no dia a dia é claro quando a gente troca marca pelo produto produto pela marca o autor pela obra mas isso aí são metonímia de frases escolares mas a metonímia que a gente pode estar utilizando junto com personificação mas na verdade eu considero mais metonímia quando a gente dizia assim o Brasil inteiro está em crise o Brasil está em crise devido a má administração política e a falência dos órgãos públicos né é uma metonímia porque não é o Brasil em si mapa geográfico que está em crise né quem está em crise são as pessoas então não deixa de não ser uma metonímia hipérbole eu estou trocando o conteúdo pelo continente né acaba que sendo uma metonímia a pessoa está mais próxima a personificação que o Brasil é um ser não ele está se tratando das pessoas que moram no Brasil a hipérbole tem como base pessoal do seu conceito o exagero aqui é uma revisãozinha viu pessoal o exagero aí é exagerado jogado a seus pés eu sou mesmo exagerado lembra Cazuza né a hipérbole o eufemismo esse é lindo é uma figura de linguagem bem-vinda inclusive você usar de eufemismo é ser um tanto educado não é é quando você suaviza suavização você suaviza né determinada situação a suavização de alguma coisa então você suavizar uma coisa é interessante para não se tornar alguém agressivo não é na sua fala você usa eufemismo não diga que ninguém é ladrão não diga na redação você pode dizer de outra forma não é mas é claro que às vezes essas expressões como eu estava dizendo ali na primeira série às vezes são até falaciosas a gente deve evitar todo político é corrupto todo político é ladrão além de ser muito agressiva essa expressão ela não tem base né porque você desconsidera aqueles que são honestos o certo é evitar mesmo a prova do ENEM e muitas vezes a da VUNESP que é uma grande universidade de São Paulo por exemplo comportam esse tipo de estratégia apenas para detalhes mais técnicos como evitar repetição destrinchar uma ideia ou aprimorar a linha argumentativa por trabalhar com temas mais objetivos aqui vem a grande confusão não é de muitos professores teóricos acharem que não será bem-vinda não é as figuras de linguagem por elas serem do universo conotativo porque é as figuras de linguagem elas são do universo conotativo que é a modalidade expressiva da linguagem a modalidade subjetiva da linguagem tudo que se trata de conotação se trata de expressividade expressividade falou em conotação falou em subjetividade subjetivo o conotativo enquadra-se no subjetivo por isso as figuras de linguagem são meio que desconsideradas no processo de escrita de textos dissertativos porque eles passam muito no universo objetivo e quando a gente fala do universo objetivo a gente está falando da linguagem denotativa denotativa a linguagem denotativa ela vai evitar expressividade ela vai trabalhar com caráter objetivo não é ela vai trabalhar com caráter mais técnico não é vou botar só téc ela vai trabalhar com esse caráter técnico beleza quais usar algumas figuras são recomendadas pelos especialistas né ontem no auditório da nossa revisão o professor Helio Soares deu alguns brindes falando algumas figuras de linguagem olha aí porque são temas que da língua portuguesa que acabam despencando lá nas questões de marcar tá bom da prova de linguagem também beleza tava tentando aqui lembrar o paradoxo né paradoxo muito próximo da antítese né eu tenho uma alegria triste né ó muito próximo da antítese né minha alegria é triste até frase de música né a minha alegria triste a minha acertou a minha alegria é triste olha como poético é né levar isso pra redação você abriria aspas né se você decidir usar isso aí como processo argumentativo é uma antítese entre alegria e tristeza porém os gramáticos consideram essa né isso aqui tanto consideram como paradoxo que foi a resposta que a menina deu o professor aceitou e é mesmo paradoxal isso aí né a antítese ela tá mais ligada ao elemento linguístico em si não a ideia né mas aí tá bem próximo da ideia trazer uma ideia de alegria triste consiste na aproximação de termos contrários né de palavras que se opõem pelo sentido é aquela bem categórica mesmo aquela questão da anton anton nímia né eu vi que o professor fernand tava até trabalhando nessa temática né sinon nímia e tem a anton nímia anton nímia vem de contrário são os antônimos alto baixo magro gordo isso aí é antítese que também muitos gramáticos muitos linguísticos consideram como paradoxo perífrases consiste em substituir um nome por uma expressão que o identifique com facilidade show cara perífrase a gente usa demais até no processo lá da C4 pra evitar repetições a gente pode usar uma perífrase tu imagina tu estás a escrever em 2016 sobre o racismo e é bem natural que na tua redação tu vai ter que citar umas duas ou três vezes quatro vezes a palavra negros dentro do texto tu pode trazer aí com outro nome né os afrodescendentes né a etnia africana então tu vai trazer essas expressões né lembrei que nas perífrases a gente acaba dando exemplos muito escolares não sei se vocês lembram mas exemplos tipo de cidade né tem cidades que o nome dela é mudada para uma perífrase por exemplo vocês sabem como é que Terezinha é conhecida Terezinha é conhecida com a perífrase Cidade Verde né você sabe como é que França é conhecida Cidade Luz Rio de Janeiro Cidade Maravilhosa então é natural que ao usar uma perífrase na redação a gente até está contribuindo para o processo coesivo de evitar repetição beleza pessoal gostaram a metonímia segundo os especialistas também pode funcionar bem no texto se for utilizada por exemplo para a exemplificação de um conceito abstrato ou mesmo para driblar uma repetição vocês viram que eu dei um exemplo de metonímia quando eu disse que nós vamos usar muito essa questão de que o Brasil está em crise uma expressão desse tipo eu acredito ser metonímica ou seja ela passa a funcionar até mesmo como um possível recurso coesivo bingo para nós não só metonímia isso aqui também a perífrase acaba funcionando como um um excelente uma excelente ferramenta coesiva concordo em gênero número integral não é mesmo além disso é possível usar essa figura de linguagem para criar conexões ilustrativas o alerta aqui aí sempre tem que ter um alerta né pessoal porque repito como o texto a que se dirige ao ensino médio é a dissertação argumentativa e se aproxima mais do universo denotativa a gente faz os alertas o alerta aqui é que a metonímia segundo Braga que é um grande teórico geralmente é usada para particularizar ou generalizar em texto dissertativo e isso pode gerar uma restrição ou uma generalização do raciocínio prejudicando a compreensão do texto é onde vai realmente o grande desafio nosso ironia no texto a ironia é talvez a figura mais conhecida mas ela vai exigir também alguns cuidados galera beleza o principal risco é ela não ser entendida pela banca examinadora eu também concordo é um risco muito grande por isso por isso o que quem sabe por isso nós vamos usar mais uma ferramenta que é isso aqui pessoal ó lê pra mim isso mesmo galera por isso que nós vamos usar essa ferramenta aqui as aspas se o leitor não captar essa ironia será como um trecho contraditório que não faz sentido dentro do contexto crítico da redação mas a gente não é menino a gente pra evitar isso quando ele fala leitor pessoal nesse caso pra nós o que vai importar é o primeiro leitor quem é o primeiro leitor a banca mas a gente vai sinalizar bosio explica que quando essa figura de linguagem é usada no contexto textural contamos com recursos como a entonação o caras e boca o frigir da testa o abrir dos olhos né a entonação da voz para que ela possa ser percebida mais facilmente agora no âmbito textual como é que eu vou arregalar meus olhos dentro do texto né como é que eu vou franzir a testa como é que eu vou entonar o som não tem como né pra isso eu vou usar os sinais que a gramática me coloca me tem como ferramental no âmbito textual é preciso cuidado por causa do gênero solicitado na maior parte dos vestibulares a ironia é bem vinda em artigos de opinião claro por exemplo mas não é tão comum em texto dissertativo argumentativo em artigo de opinião que não deixa de ser do universo argumentativo da tipologia viu pessoal o artigo de opinião é um gênero que é do universo dissertativo além disso como a ironia carrega uma dose de sarcasmo também há chance de ela soar desrespeitosa ou jocosa aí com isso não é se liga ao contrário de qual outra figura de linguagem o eufemismo né que ao contrário o eufemismo vai evitar esse desrespeito ele vai falar de uma forma mais suave sendo que o aluno precisa garantir que ela não seja exagerada ou ofensiva a alguém viu o eufemismo evita ser ofensivo ou algum grupo completa braga gostei demais aqui porque é justamente o que a gente já estava a pensar fazendo não é uma revisão das figuras anteriores vamos entrar agora no que especificamente nós nos propomos a trabalhar que é a sonoridade chamada de figura de som né sonoridade repito isso aqui nós vamos estudar não como ferramenta para usar especificamente um texto dissertativo porém a gente vai ter que conhecer para evitar algumas situações de erros ortográficos foi o que eu disse não foi nós vamos evitar cacofonia não é às vezes não fica legal a união de expressões dentro da redação porque pode gerar cacofonia olha aí no universo da literatura como ela serve demais Manuel Bandeira Manuel Bandeira cara ele é um poeta modernista né toda vez que eu vejo um poema de Manuel Bandeira eu nunca me esqueço de um que traz aí como exemplo cabal cara de sonoridade das palavras é um poema parece que não sei se o título é o trem já foi até inspiração de músico o trem maluco quando vem de Pernambuco vai fazendo vucu vucu até chegar no Ceará é uma música inspirada numa poesia do Manuel que começa assim ó café com pão café com pão café com pão calma aí seu maquinista café com pão café com pão aí tem um momento também que ele diz assim ó passa seca passa boiada passa seca passa boiada café com pão café com pão rapaz é uma poesia tá em todo livro de criancinhas lá do ensino fundamental menor e eu me lembro me lembro demais e a gente estudou até um dia desse rapaz isso aí pode cair lá nas nas questões de marcar quando trabalhar a figura de linguagem porque na verdade as vezes a gente pensa que a figura de linguagem a literação que vai trabalhar a sonorização é apenas para vamos dizer assim é embelezar da sonoridade brincar ludicidade é a gente pensa que se aproxima só da da ideia lúdica do texto mas não é não eu já respondi uma questão meu amigo um estilo em estilo Enem que o aluno não ia acertar nunca não é porque era preciso interpretar que muitas vezes essas onomatopaicas essas onomatopeias né dirigidas no texto elas são para que a gente interprete determinadas situações esse café com pão café com pão café com pão repetido lá na questão era para eu interpretar corretamente que era para imitar o barulho da movimentação do trem então meu amigo isso aí exige muita compreensão e interpretação de texto esse aqui não sei se tem semelhança com essa ideia que eu estou a relatar da poesia do Manuel a onda anda aonde anda a onda a onda ainda ainda a onda ainda anda aonde aonde a onda a onda a onda a onda professor mas que besteira professor rapaz não diga isso é do Manuel Bandeira a onda em Estrela da Tarde 1963 rapaz entenda os caras queriam quebrar através do modernismo todo aquele formalismo não é de escolas anteriores eles queriam transformar o valor poético a partir de situações jocosas corriqueiras não é e transformar isso em poesia e você pode ver aí que a maneira como eu fui falando lembra imageticamente não tem como a gente faz uma relação imagética com balançado mar imagética relação imagética com o mar ora rapaz porque não então você vê aí que há uma grande repetição tanto assonântico como alitérico estou criando palavras eu acredito assonância é ó olha o tanto de vogal sendo repetido o a e o o isso aqui não é à toa não de jeito nenhum é pra criar essa ideia e quais são e quais são as vogais isso aqui que eu optei foi as vogais é óbvio quais são as consoantes n d o n d n d n d n d n d n d menino então essa repetição aí é uma baita de uma exemplificação tanto assonântico como a literação porque a literação ela é a repetição exaustiva de consoantes a literação é uma sequência de palavras com a mesma relação semântica onomatopaicos aqui pessoal vem da palavra onomatopeia que é imitação de som onomatopeia a literação vem sendo considerada recurso fônico de intensificação a literação é usada como recurso de estilo em poesia que possibilita em certas poesias antigas reconstruir uma pronúncia que desapareceu na transcrição é definida pela repetição de fonemas consonantais no enunciado e isso significa que esses sons podem ser parecidos ou iguais e geralmente estão localizados no início e no meio da palavra a literação produz um efeito sonoro interessante marcando o ritmo e sugerindo alguns sons semelhantes a palavra que compõe o texto rapaz isso aqui me fez lembrar pra você ver como o negócio é inteligente me fez lembrar uma famosíssima música dirigida a crítica ditatorial do Chico Buarque me fez foi lá na veia cálice pai afasta de mim esse cálice pai afasta de mim esse cálice pai divino tinto de sangue o cara usou a sonoridade de duas palavras aí a gente pode pensar na paronímia mas ele usou mesmo foi a relação onomatopaica mesmo de som porque se essa música foi feita como protesto na ditadura como forma de grito Chico Buarque quis relacionar a questão do sofrimento existe no universo católico o cálice que é uma taça onde se coloca vinho e lembra a simbologia do sacrifício vinho sangue né Jesus derramou sangue na cruz mas só que aqui era pra fazer um trocadilho eu acredito que ele escreveu pra não ser censurada a canção mas aí os militares não tinham tanta inteligência mas aí ele quis se reportar é o cálice do verbo não é a terceira pessoa do prazer indicativo do verbo calar olha que argumentação linda no verso dessa música né se tu baixar essa música e ler o verso dela eu acho eu acredito vai chorar toda vez que eu leio a letra dessa canção eu me emociono tem lá estrofe belíssima muito bem construída pelos caras que ainda hoje vivem como Gilberto Gil Chico Buarque de Holanda e por aí vai né Belchior não Belchior já nos deixou mas Gilberto Gil Chico Buarque essa galera toda é viveu e sofreu contemporaneamente por serem artistas a ditadura militar olha aqui alguns exemplos de aliteração interessante ó vozes veladas veludosas vozes volúpias dos violões vozes veladas vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vans vulcanizadas Cruz e Souza repetição aí da construante V eu lembrei de uma poesia cara que eu fiz vulcão né lembrei também de um textozinho que eu fiz a casinha né eu faço os textos pra dar aula e na casinha eu usei né a casinha contava a história de que eu nessas viagens minhas eu acabava vendo toda semana a beira da estrada uma casinha com um lago na frente e essa casinha existe mesmo achava tão mimosa aquela casinha de Itaipa com um lago na frente tão lindo não é uma coisa tão simples e despertando em mim literatura aí eu fiz uma cronicazinha a casinha aí tem um momento da crônica que eu digo imagino que a tardinha os habitantes da casinha acabam pescando da própria soleira da casa né frescos tambaquis e tilápias aí tem um momento que eu digo que eu imagino que a jantinha naquele dia é um peixe frito feito farofa né um peixe frito feito farofa não é então esse peixe frito feito farofa frito feito farofa é um exagero no F uma literação também leva-lhe o vento a voz que o vento deita eita Luiz de Camões cara show de bola o rato roeu a roupa do rei de Roma isso aí já é uma literação bem de provérbio popular muito ensinado para as nossas crianças brincarem de trabalhing quem com ferro fere com ferro será ferido o sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia sobiar como é aí professor olha aí o sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia sobiar então é uma maneira até de nos confundir mentalmente aí é claro que é natural que se elabore questões fazendo uma diferenciação entre a literação e a assonância é muito comum haver essa confusão entre as duas figuras de som a literação e a assonância mas elas apresentam diferenças pessoal enquanto que a literação é a repetição de sons consonatais a assonância é a repetição de sons vocálicos interessante quando eu dou essa aula os alunos ficam maravilhados quando eu digo pra eles o porquê de vogal ser vogal e consoante ser consoante eles não ah professor nunca tinha parado pra pensar nisso não faz sentido mesmo vogal ah aí eu faço eles pronunciarem na sala eles ficam com a boca não aberta eu digo abrem bem a boca a e i o u a boca vai fechando mas é vogal justamente por isso tu abre a boca por isso que ela é a mais forte de todas porque tua boca tá mais aberta vocal vem de boca de som oral vocal vem de fala é a corrente de A que passa de uma vez só enquanto que quando tu pronuncia uma consoante B C D tu vai precisar necessariamente da vogal pra o som da consoante ser emitido por isso a palavra consoante porque só soa com a presença da vogal esse com é companhia é um prefixo que traz ideia de companhia junto chove chuva chove sem parar chove aí o Jorge Benjó quarta-feira eu vou dar aula aqui o tio Jorge que é o meu diretor de sua imagem vai tá aqui eu fiz ano passado essa mesma aula e eu cacei conversa com ele né chamo ele de Jorge Benjó chove chuva chove sem parar aí o verso todo se se repete o refrão esse às vezes o som pessoal é justamente pra nos transportar mentalmente a situação então quando o Manuel Bandeira faz café com pão café com pão café com pão café com pão ele tá imitando o som da movimentação do trem esse chove chuva também é pra imitar o som do sereno aquele chiado da chuva essa desmesura de paixão é loucura do coração né e aí a assonância vai muito ser um ferramental pra rima pra rimar beleza pessoal e a paranomásia professor Rufino o que é que você tem a me dizer dela paranomásia tenho a dizer alguma coisa né é uma figura como é aí para para paranomásia ou paranomásia ah sim a dupla ortografia viu pessoal ter cuidado aí é uma figura estilística ou figura fônica que emprega palavras parônimas ah sim e aí ó interessante demais aqui onde entra a a pegada pra você evitar existe lá na competência um por incrível que pareça a questão da escolha vocabular desvio de escolha vocabular tem lá bem desse jeito e a escolha vocabular o desvio de escolha vocabular se dá quando o aluno troca as parônimas da aula de ontem mas mas acender acender né as palavras existem né sessão 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 com dois s sessão com c cedilha sessão começada com s sessão começada com c é um exímio clássico exemplo né clássico exemplo de parônimas e aí a gente pode deslizar dá o escorregão aí se a gente não conhecer a paranomasia pelo menos pra gente ficar meio que de antenas ligadas então palavras parônimas na mesma frase fenômeno este que fenômeno este que é popularmente conhecido como trocadilho é o emprego de palavras semelhantes na forma ou no som mas de sentidos diferentes próximas umas das outras isso porque ela está relacionada com a sonoridade das palavras dessa forma ela utiliza os parônimos para enfatizar uma ideia e por isso recebe esse nome de paranomasia aí que ficou mais engraçado essa tirinha gente é um exemplo clássico não é de paranomasia acorda mas ela é rápido acorda pra que eu não estou dormindo veja que situação o trocadilho é engraçado a gente entender que ele está a falar não do verbo em si do verbo acordar mas sim ele está pedindo um objeto um objeto acorda é tantal que ele separou o A aqui no balão e fala a gente tem que perceber pode-se elaborar a questão de marcar em cima dessa sonoridade esse trocadilho o entendimento o humor da frase o humor da tirinha se dá por conta de uma figura de linguagem chamada de metáfora eufemismo antítese paradoxo paranomasia se você não assistiu essa aula você não acertaria não perdi o pênalti por causa da grama isso é o jogador grama alta certamente bateu com o pé na grama chutou mal perdeu o pênalti já o político diz perdi o escrúpulo por causa da grana né então você vê aí o trocadilho grama grana grama grana e aí é interessante você ficar com muito cuidado aí porque a sonoridade ela pode nos trair dentro da prova de redação vamos aí tem mais exemplo aqui agora em frases né porque a gente estava vendo lá o gênero textual tirinha charge eu vou te deletar se você não dilatar a pupila eu vou te deletar se você não dilatar a pupila nós temos ainda aí paranomas usando de parônimas deletar dilatar deletar é você é discorrer sobre alguém é também acabar aqui revelando algo tem vários contextos né dilatar expandir aprendeu nas aulas por meio da apreensão dos conhecimentos não é apreender apreensão são derivados né uma palavra aí acaba que sendo uma derivada da outra José um cavaleiro essa é massa da fazenda muito cavaleiro então já pensou tu precisar escrever algo no universo feminino ou no universo de temas que possivelmente trate de uma ação do homem para com a mulher e você lá pelas tantas precisar dizer que é necessário que os homens sejam mais cavaleiros com as mulheres aí você acaba que cometendo um desvio de escolha vocabular e diz que nós precisamos ser mais cavaleiros e aí você vai destruir todo o sentido daquela ideia né porque o cavaleiro o cavaleiro é aquele que monta o cavalo né e o cavaleiro é aquele que acaba aqui sendo ético com as mulheres né o cavaleirismo é quando a gente deixa cair por terra todo o nosso machismo e acaba que acolhendo a mulher mas não com sexo como sexo frágil viu pessoal esse cavaleirismo não pode se dar por conta de nada de pena assim por mera vontade motivação ética moral esse é o verdadeiro cavaleirismo e vocês viram aí né o episódio ontem lá no fantástico não é um empresário bastante rico bastante diga-se de passagem dizendo ele bonito não é ostentação enorme da sua dinheirama ele não foi nada cavaleiro ao contrário ele foi inescrupuloso um covarde agrediu uma jovem na academia esse episódio aí ainda se propaga na nossa sociedade nós vimos aí que em 2015 o Enem já estava preocupado com essa persistência da violência contra a mulher e recentemente ontem nós vimos a reportagem de um cidadão que agride uma mulher justamente porque ele ficou com raiva dela não sair com ele dela não dar pra ela pra ele porque ele se achava o todo poderoso com dinheiro bonito fama então toda e qualquer mulher tinha que ser a serventia dele que coisa né rapaz então esses episódios eu gosto muito de comentar porque às vezes se associam a temas sociais o docente aplicou a prova essa tarde para os discentes esse aqui no universo de palestras escolares se você não tiver cuidado você acaba que trocando tudo né o docente aplicou a prova essa tarde para os discentes aqui é o professor o docente o discent são os alunos e aí é um exemplo de parônimos durante seu descanso o peão jogava peão com seus colegas isso é bom demais porque a gente acaba aqui trazendo uma alerta interessante que a figura de linguagem bem aqui especificamente nessa tela vai ser um ferramental da C1 porque eu disse quando eu comecei o importante de se estudar e conhecer a paronomásia as parônimas é para a gente evitar um desvio que a banca contabiliza que é o desvio de escolha vocabular o escolha de registro pessoal é quando você lá tem escolha vocabular escolha de registro escolha de registro está mais para o lado da variação linguística é você trazer o registro da palavra conforme você fala tá pra né pra dentro do texto que deve ser também evitado é óbvio agora escolha vocabular é você trocar as palavras existem estão até escritas de forma ortograficamente correta porém elas não se aplicam ao contexto uma coisa é o peão né que é o sujeito profissional que monta cavalo outra coisa é o peão né que é um brinquedo um instrumento eu fazia demais sair no maranhão com madeira alguns a gente pegava até o coco babassu e fazia um peão um peão quer dizer assonância assonância é uma figura de linguagem ou um recurso sonoro que consiste em repetir sons de vogais em um verso ou em uma frase especialmente as sílabas tônicas a assonância é largamente utilizada em poesias mas também pode ser empregada em prosa especialmente em frases curtas claro juro que não acreditei eu te estranhei me debrucei sobre teu corpo e duvidei e me arrastei e te arranhei e me agarrei nos teus cabelos ora quem atrás da porta Chico Buarque repetições aí doei né isso ele faz propositalmente ouve essa canção ela é legal meu amor o que você faria se só te restasse esse dia começa aí né aí como eu disse né pessoal vai ser também um ferramental da rima vai ser um ferramental da rima se o mundo fosse acabar me diz o que você faria Lenine repetições avogais a onomatopeia ela é mais jocosa né ela tem mais assim estilo de brincadeira ela é mais brincalhona ela é mais lúdica a onomatopeia nós vamos evitar agora aqui sim eu não vejo sentido de usar a onomatopeia em um texto dissertativo porque ela é apenas a imitação de sons mas eu preciso trazer pra vocês né porque a aula era de encerrar o mês com a ilustrar as figuras de linguagem no processo de escrita tanto pra alertar a polidez no uso né você ser comedido no uso na verdade que era usar isso como também o incentivo de usar em algumas situações a onomatopeia ela é mais própria das figuras das histórias em quadrinho das tirinhas as onomatopeias elas despencam nas tirinhas que são essas imitações de sons em que eu pego a união silábica não é de consoantes com vogais para imitar som por isso que ela é eu não vejo uma situação concreta de uso das onomatopeias dentro do texto dissertativo porém você precisa conhecer e aí as onomatopeias elas despencam são muito bem-vindas nas tirinhas a onomatopeia é uma figura de linguagem que reproduz sonemas ou palavras que imitam os sons naturais quer sejam de objetos de pessoas ou de animais esse recurso aumenta a expressividade do discurso é motivo pelo qual é muito utilizado pelo qual é muito utilizado na literatura e nas histórias em quadrinhos do grego o termo onomatopeia vem de onomatopoia e é formado pelos vocábulos onoma nome poien fazer nome é porque a gente fala um nome o qual significa criar ou fazer um novo nome é verdade aí o castelo ratimbum ratimbum sons de instrumentos musicais rá caixa tim pratos bum bum atimbum tic tac som do relógio toque toque som de bater na porta ou um calçado né sniff som de pessoa triste chorando buá ruído de choro atim barulho de espirro uhul grito de felicidade ou adrenalina ai grito de dor cough cough gente tossindo aí na pandemia urg referente a nojo né urg nyack nyack ruído de mordida af ao af que vocês usam aí no whatsapp valei menina uaf som que expressa tédio e raiva som de raiva zzz som de homem ou animal dormindo eu não sei nem fazer só se for assim né um z timbum som de mergulho aí vou já dar um timbum ali tum tum batidas do coração plaf som de queda bum ruído de explosão crash som de batida ou de quebra de coisa né smack smack som de beijo uau uau som de cachorro miau som do gato cocoricó som do galo cantando piu piu som do passarinho vrum vrum som de motor bang bang som de tiro som de tiro bibi som de buzina din dom som de campainha blam blam badalado os sinos trim trim som do telefone tocando então a gente vê aí eu gosto dessas coisas por isso que eu a gente vê aí uma série de exemplos de onomatapés que a gente vivenciou na infância né nos livros e por aí vai vamos praticar um pouquinho pra gente encerrar nossa aula se a gente dá pra lembrar algumas figuras de linguagem assinale alternativa que melhor define a figura sonora conhecida como onomatopé nós vamos acertar a onomatopé foi a última aí que eu dei sonora né então vai ficar massa a gente acertar sim professor então qual é que melhor define viu na verdade o comando da questão que é isso que é que a gente procura uma que define a onda noomatopé é o recurso que se utiliza da repetição de sons consonantais para criar um efeito sensorial sei não consonantais e efeito sensorial pode ser não sei mas vamos procurar as outras daí eu fiquei desconfiado é o recurso que se utiliza da repetição de sons vocálicos para criar um efeito de sentido opa beleza pode ser tá melhor do que a eu acho é o recurso que se utiliza de uma palavra especial para apresentar um som específico palavra especial para representar um som específico é o recurso por isso que é melhor definir né porque tem umas aí que a gente quer até aceitar duas né é o recurso que se utiliza de palavras que possuem o som e a escrita semelhante mais significado diferente nada a ver isso aí tá trabalhando aí parônimos antônimos a letra d eu jogava fora é o recurso que compara implicitamente palavras de um mesmo campo semântico estabelecendo um sentido isso aqui ele tá tratando de metáfora essas duas aqui é fácil jogar um recurso que se utiliza de uma palavra especial palavra especial no sentido de que eu tô criando ali né para representar um som específico seria o contrário não é o recurso que se utiliza da repetição de sons vocálicos para criar um efeito sentido não nós estamos entre A e qual nós estamos entre A e qual olha aí e esse ser que era o que a gente estava desconfiando é o recurso que se utiliza de uma palavra especial para representar um som específico é o que ocorre mesmo o fim no A e AB acaba que nos confundindo justamente o problema aí é ele usar a palavra repetição de sons e o que inutiliza B ah de novo tá aqui de sons vocálicos aqui é sensorial sensorial é de sentir efeito sensorial não é de som sensorial é sentir na pele então também isso aqui inutiliza a questão A B é que fica bem confusa com a C mas a C é o gabarito observe a sequência de frases abaixo e responda a seguir e no dia lindo vi que vinha vindo minha vida olha aí tem uma repetiçãozinha entendeu Guilherme de Almeida reconhecer as manhãs e as manhãs também as manhãs e as manhãs Almeida o sabor das massas e das maçãs é linda essa música e as cantilenas de serenos sons a menos fogem fluídas é pra gente associar aí ó quem é que vai ser para a nomasa quem é que vai ser a sonância quem é que tá mais a aliteração nas frases apresentadas em um, dois, três temos respectivamente tem que ser respectivamente a mesma sequência as figuras de estilo que exploram a solenidade das palavras e no dia lindo vi que vinhas vindo minha vida ó o tanto de ver né aí tá mais pra aliteração conhecer as manhãs e as manhãs para a nomasa né as manhãs e as manhãs a gente já vê ali a gente pode considerar também o i né aqui não só tem muito i também então a letra a fica no páreo também pra poder dar para a nomasa aí que manhãs manhãs e manhãs é parônimas né e as cantilenas de serenos sons a menos fogem fluídas a e a e o f fogem fluídas as cantilenas de serenos sons a menos fogem fluídas eu tô desconfiando aí não tenho mais tempo da letra a isso mesmo pessoal letra a é o nosso gabarito aqui pessoal você tem que ficar ligado numa coisa que a figura de linguagem acaba nos ajudando se não na produção de argumento mas pra acertar questões de interpretação lá da prova de linguagens meus queridos obrigado pela paciência pela companhia até aqui forte abraço Deus abençoe a todos e até a próxima tchau